Com os títulos brasileiro e da Libertadores assegurados, o Flamengo pretende intensificar negociações por contratações para 2020. Até para não largar atrás no mercado, o clube não vai aguardar o Mundial e já tem conversas em andamento. Houve contatos, por exemplo, com Vendel, volante do Sporting. A direção não comenta negociações. Há dois anos no futebol português, ele foi revelado pelo Fluminense e tem contrato com o Sporting até 2023. A ideia, em um primeiro momento, é conseguir um empréstimo com o clube de Lisboa. Não é a primeira vez que o Flamengo procura o jogador que tem interesse em jogar no Flamengo. Não podemos falar muito sobre coisas que ainda precisam ser conversadas. Mas certamente fatores naturais acabaram aproximando as duas partes. A boa performance no Sporting, a visibilidade de uma seleção olímpica e também o projeto do Flamengo em querer qualificar cada vez mais seu elenco, comentou Cláudio Moisés dos Santos, tio e empresário de Vendel. Não temos um prazo, mas queremos definir essa situação logo no início da janela europeia, para o Vendel ficar tranquilo. Saindo ou ficando no Sporting, seu objetivo e foco total está em manter o desempenho e disputar as Olimpíadas do meio do ano que vem, completou Cláudio. Aos 22 anos, Vendel é em nome frequente na seleção olímpica. O jogador vinha sendo titular do Sporting, mas foi afastado do time principal, recentemente, por questões disciplinares. O brasileiro foi punido por ter permanecido até mais tarde em um restaurante. Como é reincidente, foi rebaixado para a equipe Sub-23, mas já voltou a ser relacionado para a equipe principal. Segundo a imprensa portuguesa, Vendel entrou na lista de negociáveis. A multa é de 60 milhões de euros, mas o Sporting aceitaria vendi-lo por 20 milhões de euros. Um eventual acerto com o Flamengo, no entanto, seria por empréstimo. Vendel trabalhou com Jorge Jesus no Sporting, quando chegou a Portugal. Os dois trocaram mensagens quando o treinador foi contratado pelo Flamengo. Existe a admiração do jogador pelo Flamengo e pelo jeito de jogar do Jorge Jesus. Vendel hoje é um atleta que está na seleção olímpica e tem grandes ambições na carreira, disse Cláudio Moisés. Desde a saída de Coelhar o Flamengo procura volantes no mercado. Bruno Guimarães, do Atlético Paranaense, além de Rodrigo Dourado e Patrick, do Internacional, são outros nomes que estão ou estiveram no radar. O Flamengo receberá a Taça de Campeão Brasileiro de 2019 na próxima quarta-feira, depois do jogo contra o Ceará, no Maracanã. A partida, que começa às 21 horas e 30 minutos, terá casa cheia, cerca de 52 mil ingressos já foram vendidos. O Flamengo assegurou o título brasileiro no domingo, mesmo sem entrar em campo. Com a derrota do Palmeiras para o Grêmio por 2 a 1, em São Paulo, o rubro negro soma 81 pontos e não pode ser mais alcançado por Santos e Palmeiras, que tem 68 cada, a 4 rodadas do fim da competição. Se conseguir mais um ponto nas últimas 4 rodadas, o Flamengo vai quebrar o recorde de melhor campanha da história do brasileirão por pontos corridos com 20 clubes, formato que passou a ser adotado em 2006. O time já igualou a marca do Corinthians de 2015. Nos últimos anos, a CBF adotou a medida de entregar a Taça 1 o jogo após a conquista do título. Em 2018, o Palmeiras foi campeão ao vencer o Vasco, em São Januário, na 37ª rodada, e levantou o troféu uma semana depois, na partida contra o Vitória, em casa. Já na última conquista do brasileirão pelo Flamengo, em 2009, o time só recebeu a Taça na festa da competição. Depois da vitória sobre o Grêmio que garantiu o título na última rodada, os jogadores deram a volta olímpica com réplicas no Maracanã.